Honestidade Foi-se embora E a vergonha no Congresso Já não mora Esperança no Brasil Só piora Porque sei que a falsidade Lá vigora O deputado Já começa aproveitando Mete a mão vai desviando E não para de roubar E o dinheiro do hospital vai pra boiada Pra amante o novo carro Que o Juninho vai comprar Moralidade Foi-se embora E a maldade no Congresso É lá o que mora E é por isso que o nosso Só se explora Porque sei que a filantragem Lá vigora O deputado fala Errado e à toa se fingindo De inocente e começa a enrolar E o coitado O que votou dessa pessoa Lembra o voto Que vergonha Quatro anos pra durar Seriedade Foi-se embora A picareta Virou dono E no Cervório O povo inteiro Já percebe A ilusão De que a política Em Brasil É enganação Daqui a pouco É eleição E lá vem eles Com sorriso Abraço e beijo Tudo eu volto conquistar Eu mando a perna Não sou burro Nem palerma Ninguém mais me passa a perna Eu vou botar pra quebrar Renovação Vamos embora Que a limpeza do congresso Não demora Não sou trouxa Tô cansado Vou a forra Porque sei que a falsidade Não vigora Não precisa Não precisa Existir Ninguém mais me passa Não precisa Ninguém mais me passa Amém.